Essa é a resenha do perfume Florata Red Blossom. É tudo isso mesmo, é lançamento da Boticário. Já tô um pouquinho atrasada, né? Mas eu vou contar tudo pra vocês, as notas desse perfume. Vale a pena o investimento. Vem comigo assistir esse vídeo até o final, que eu vou contar todos os detalhes. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Camila Condé. É novo, é nova, tá chegando aqui agora e não sabe quem eu sou. Prazer, meu nome é Damila Costa, eu sou criadora de conteúdo aqui no YouTube. Eu falo sobre muita coisa. Dicas de cabelo, resenha de perfume, creme, cosmético, tudo. Tudo que tá lançando, eu testo e trago aqui pra vocês. Eu sou praticamente uma cobaia humana pra testar as coisas. Então, assim, assista esse vídeo até o final, que eu sempre vou contar. E no final eu ainda falo se vale a pena ou não. Se você gosta desse conteúdo, eu vou deixar uma lista aqui de muitas dicas. Clica nos links e depois vai conhecer um pouquinho do meu canal. Aproveita, se inscreva e deixe seu like, porque um ajuda o outro. Deus e o universo ajudam a todos. Trabalho de formiguinha, conta com a sua inscrição e o seu like. Ele tá custando, em média, de R$110 a R$140. Só que eu ganhei de presente de aniversário da minha cunhada, linda, que todo ano ela me dá um perfume de presente. Gente, quando eu abrir, eu vou falar a verdade. Não foi um perfume que me apaixonou. Porque tem perfume que é de cara. Eu não conhecia a fragrância, pra mim era super novidade. Mas esse perfume que é de cara. Pra mim é um perfume muito de dia a dia, domingo, de ir na missa. Inclusive eu passei ele hoje pra ir na missa. A embalagem é o Florata, é vinho, só que ao invés do Red, que é uma cor mais escura, ele é uma coisa que remete a um suco de frutas vermelhas. Eu tenho essa sensação. E ele tem esse alto relevo de flores, tem o B do Boticário. O frasco é lindo, eu não tenho o que falar, é lindíssimo. Ele é considerado um floral frutado. E é totalmente isso que a gente sente assim que espirra ele. Gente, ele tem muitas frutas vermelhas. Ele é suculento. Ele é suculento, ele é atalcado. Pra mim ele não é tão fresco. Ele é um pouco mais fresco que o Red tradicional, né? O Red tradicional. Mas ele não chega a ser aquele perfume, nossa, dia, calor, bocão, não vou usar. Não é. Não é porque ele é docinho. Ele é bem docinho. Tem que ter cuidado nas borrifadas. Principais acordes. Frutado, fresco. Aqui fala que ele é fresco. Não acho tanto fresco. Doce, pelo menos na minha pele, né? Ficou doce. Atalcado, muito atalcado. Citrinhos. Gente, eu não consigo sentir as notas cítricas desse perfume. Não sinto, porque o docinho dele e das frutas vermelhas estão bem mais fortes. Porque a boca da gente enche de água, sabe? Lembra aquele suco, um suco, um suco de frutas vermelhas. É morango, é franguesa. Lembra muito morango. Nas notas de flores, que ele é um floral frutado, né? Tem gardenha, tem violeta, tem flor de laranjeira. E eu amo flor de laranjeira. É uma nota que me agrada muito, porque ela abre, assim, bem cítrica. E eu amo o cheirinho de flor de laranjeira. Mas eu não consegui sentir os cítricos desse perfume. Eu sinto mais as frutas vermelhas e as flores. Tem almisca, ambas, sândalo e cachemira. Tem uma projeção. Eu digo que é incrível. Tem uma projeção muito boa. É do tipo, se você passar aqui no quarto, a casa inteira vai sentir lá na sala. A projeção é muito boa. Só que a durabilidade é de moderada pra baixa. Eu fui pra missa, eu ainda tava sentindo. Assim, eu passei, assim, ó. Tuf, tuf, um pouquinho aqui. E eu tava sentindo, assim. Sabe quando você balança o cabelo e o cheiro vem? O cheiro vem e você tá sentindo. Agora, não tanto. Não tá tanto. Tá bem no fundo pra acabar. Porque já tá à noite, né? Eu fui na missa mais à tarde. Então, assim, vai durar aí, exalando, duas horas, no máximo. Depois disso, vai ficar muito mais intimista. Então, ele não é um perfume pra, nossa, chegar, chegando. A não ser que você carrega na bolsa. E quando você quiser chegar no local. Já fiz muito isso, viu, gente? Mas, juro. Nossa, que mulher cheirosa. Aí, o cheiro dela não sai. Não sai da bolsa, porque... Enfim, perfume que você pode ter como opção. É um perfume super dominical. Parque, passeio. Sabe essas coisas, assim, programas leves e light? Não é um perfume fatal, não. Mas a gente não pode subestimar. Por quê? Ele também não é esse perfume fresco. Como eu disse, ele tem um doçor ali. Porque se pôr um sol de 40 graus, esquece. Ele vai arder o nariz. Ele é um pouco impotente. Então, assim, não vamos subestimar esse perfume. A minha opinião final. Vamos lá. Não é um perfume novo, inovador. Nossa, foi lançamento, lançou. É um cheiro que tem muitos cheiros parecidos. Se você gosta do Celebre, da Boticário, tem resenha dele aqui no canal. Você vai gostar dele. Tem framboesa, tem essas notas de frutas vermelhas. Então, ele é suculentinho também. Se você gosta de Amor Noir, aquele body splash da Boticário, você vai gostar dele. Se você gosta do humor próprio, da Natura, você vai gostar dele. Então, assim, não é um perfume que, nossa, chegou pra abalar. Não é. É um perfume que é bem comum. Assim, o cheiro é bem comum. Se você sentir, você vai saber que, não, eu já senti esse cheiro antes em alguns outros perfumes. Então, assim, se fosse... Foi um presente que eu ganhei. Se fosse pra eu comprar, da Mila, hoje, não compraria pelo fato de que eu tenho muitos perfumes parecidos com ele. Body splash. Com a mesma proposta. Mas, por exemplo, se eu não tivesse perfume nenhum com essas notas de frutas vermelhas, essas flores, eu compraria. Então, assim, porque eu já tenho alguns perfumes que remetem. Mas, se fosse pra eu gastar, hoje, não gastaria. E, vamos lá, a opinião final. Esse é o Florata Red. Eu prefiro o Red tradicional. Esse é gostoso? É maravilhoso. É uma opção mais versátil pra quem não quer arder tanto o nariz igual o Florata Red, que é um pouco mais doce. Mas, eu prefiro o tradicional, porque, como eu disse, eu já tenho outros similares a esse que, não sei, a fragrância do tradicional, pra mim, é mais inesquecível e mais única. Mas, é um perfumão. É um perfume muito bom, versátil pro dia a dia aí, pra você queira ir trabalhar. Não vai doer o nariz de ninguém. Então, assim, super dá certo. A gente me despece de vocês com essa resenha aí. Vale a pena investir no Florata Red Blossom? Se você não tem perfumes nessa mesma vibe, eu aposto que sim. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Beijo.